Jesus tocava o meu coração para orar por pessoas, por pavor noturno. Assim que começa a anoitecer, você começa a ter pavor noturno. Isso é um espírito maligno, é um demônio que começa a atuar na sua mente e começa a te dar pavor. Isso acontece mais na noite, é o pavor noturno, é demônios assassinos, demônios vampiros que querem sugar as suas energias, que colocam medo na sua mente. Eu vou orar e a partir do momento que você ver esse vídeo, você vai ser liberta, você vai ser liberto pelo poder do sangue de Jesus. E quando anoitecer, que começaram a vir esses pensamentos, esses pavor, você vai dizer, O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder na minha mente. Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Senhor, neste momento, meu Deus, eu entro em Tua presença, Senhor. Eu venho te pedir, Jesus, para te enviar anjos, Senhor. Anjos guerreiros, meu Deus, e repreender Jesus, e colocar fogo, Jesus, nesses demônios que colocam pânico, pavor noturno, nesta pessoa, Senhor. Envia anjos, Senhor, envia anjos para guerrear, Senhor, contra estes demônios. Vai queimando, Jesus, com o Teu poder, Senhor. Oh, glória, aleluia. Vai derrotando o Senhor, Satanás. Cai por terra, vocês que colocam medo na mente dessa pessoa. Cai por terra, é pela autoridade que há no nome de Jesus. Pela autoridade que há no nome de Jesus, eu repreendo vocês, demônios assassinos, demônios opressores. Oh, o Espírito de Deus, entra nesta casa, Senhor, neste momento, Jesus, e vai derrotando, meu Deus, as obras das trevas, Senhor. As obras malignas, Senhor. As obras de bruxarias, terra de cemitério, meu Deus, lançada no telhado dessa casa, Senhor. Para essa casa, vim falir, Jesus, derrota, Senhor, derrota, Jesus, envia anjos, anjos guerreiros. Pai, vai queimando, Jesus, vai queimando, Jesus, vai queimando, Jesus. Eu te repreendo, vocês, demônios assassinos, demônios que colocam medo na mente dessas pessoas. Eu dou uma ordem para vocês, no mundo espiritual, sejam queimados e derrotados pela autoridade que há no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus e que essa pessoa venha testemunhar e se liberta. E eu te dou uma ordem, Satanás, não toque mais nos pensamentos, na mente dessa pessoa. E se você tem dado alguma brecha, legalidade para Satanás atuar na tua vida, na tua mente, fecha as brechas que Deus quer operar na sua vida e te libertar. Em nome de Jesus, receba libertação que vem da parte do céu, fogo que queima todo mal. Amém.